Cardápio na tela, então, para as meninas do nosso Vai Dar Namoro. Meninas, temos um, três, cinco, seis ou sete. Quem vai adiantar o recinto? Pode ser o três. Três, três, três. Número três? Então, pode chegar. Kaique! Aí vem ele! Olha ele aí! Olha ele aí! Opa! Opa! O que é isso? Ó, tá nu. Olha a calça caiu. Gente, deu mortal, a calça caiu. Mostrou. Aê! Já entregou tudo, né? Já botou a cueca para jogo. Olha que beleza. Aê! Fala, Kaique. Tudo bem? Cara, por que que você fez um mortal para entrar no palco? Meti um reverso. Ah, você fez um reverso! O famoso reverso. Esse reverso é legal. Kaique, quantos anos você tem? Tenho 19 anos, fala. Faz o que da vida? Sou modelo. É modelo? Sou modelo. E há quanto tempo você trabalha de modelo? Faz um ano já, mais ou menos. E você tá sozinho há quanto tempo, Kaique? Dois anos, Fala. Dois anos? Dois anos? Dois anos. Você já namorou sério? Já namorei sério. Mas tão novinho assim, já teve uma namorada séria? Já tive uma namorada. E por que que acabou, Kaique? Oxe! Brigas, mentiras, essas coisas. Tudo bem. Kaique, você preparou o que para fazer para as meninas hoje para demonstrar? Oh, olha como eu sou legal. Bom, Faro, eu não sou um cara de dar cantadas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para elas hoje. Para dizer para elas. Ô, Faro. Pois não? Ela quer votar. Por quê? Mas nem começou. Mas já... Já quer ir embora? É brincadeira. Faz nem segundos. Ele já deu cinco cantadas que eu já tô conhecida. Mas o golpe tá aí. Cai quem quer. Vai mandar embora? Vou. Não. Ô, Léo. Ô, Léo. Pera aí, calma, calma, calma. Meninas, eu quero salvar o Léo porque ele é um mito. Ele não pode ir ali para a fazenda. Ele gosta, ele gosta. Eu acho que não, gente. Alguém vai querer conversar com o Léo ou ele vai para a fazenda? Eu acho que ele vai para a fazenda. Lá você pode ganhar o meu e-mail, amigo. Vá-se embora. Hoje não deu. Hoje não deu. Pode levar, pode levar. Não deu, não deu. Volta para lá, Bruder. Bruder, pode voltar para lá, meu amor. Volta para lá porque realmente não deu. Aqui nós tem paronha. Aqui nós tem porco. Aqui nós tem de tudo. Caique, preparou a cantada para as minas? Sim. Então, agora, atenção, maestro. Coloca uma música. Vamos mudar hoje porque tá muito tempo já, entendeu? Estreou, vai dar namoro, faz tempo. E você mantém sempre a mesma música. Vamos ser criativos. Vamos ser criativos. Tira essa sunga e vamos lá, por favor, meu sonoplasta Dutra. Vamos lá? Dutra! Bom, meninas, eu só tenho uma coisa para dizer. Deixa acontecer que eu faço valer a pena. hoje... Hoje eu tô tão jovem. Olha lá. Quando a cantada não dá certo, você pode soltar uma piadoca de quinta série, tipo... Você sabe... Sabe qual é o chocolate que constrói casas? Não. É o Pedreiro Rocher. Ele gosta. Dança, gatinho. Dança. Mas agora o homem vem. Mas agora o homem vem. Olha, terça-feira tem a fazenda, galera. Não dá pra perder. E chega. Tira a música. Tira a música. Tira a música. Chega. Ele levantou todo mundo, bicho. Que viagem é essa música? Deixa rolar. É. Minha época. Ai, que saudade da discoteca. Você gosta? Você gostava também, né? Vai dançar discoteca lá. Agora é com vocês, meninas. E eu vou começar com Carolzinha. Carol, gostou do Kaique? Você gosta de novinho, Carol? Então, ele tem 19? 19. Quem gosta de beber é minha amiga que voltou por acasinho. Eu tenho certeza que ela voltou só por nós. Eu acho que ela tem saudade disso. Porque ela gosta de beber. Por isso que ela voltou. Ela voltou, hein? Bruder, você voltou porque você tava de olho no Kaique novinho. Você quer conversar com ele, Bruder? Olha o pezinho. Você tem 18? 19. 19? Ai, eu gosto de um bebezinho. Um senhor, praticamente. Gente, ela quer fazer um teste de drive em todos, né? Parou. Vai ou não vai? Vai. 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 Vai lá. Já levou. Já levou. Olha. Já foi com um. A Bruna já levou. Já devolveu. E agora tá levando outro. Beleza. Só veio participar do programa mesmo.